Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta já no ano de 2022 e agradecendo muito, né, o seu carinho, as suas mensagens, né, que recebi durante aí a passagem de 2021 para 2022. Vamos falar do cantor Cristiano Neves, que passou realmente, né, a passagem do ano hospitalizado, né, mas ele gravou um vídeo, uma mensagem muito bacana, nós colocamos também no nosso canal para você ver a mensagem que ele gravou e agora nós vamos mostrar também para você aqui no nosso canal, no JNTV, vamos mostrar o quarto do Beneficência Portuguesa, o quarto que o Cristiano está, né, hospitalizado, internado, ele mostra com detalhes, né, e no máximo até terça-feira, até amanhã, eu acho que o Cristiano já vai receber a alta, ele conta isso para a gente no vídeo e você vai descobrir juntamente comigo, tá bom? Vamos rodar o vídeo e depois eu faço o comentário final. Isso aí, galera, Cristiano Neves, mostro para vocês a chuva, o dia que está aqui, chovendo em São Paulo, esse momento aqui, minha cama que eu durmo, ó, no hospital que eu fico, lá para terça-feira, por aí estou saindo de alta, graças a Deus, ó, tem pia aqui para lavar as mãos, tem sabão ali, ó, é, tem aqui a mesinha do café, ó, na mesa do café, já tomei café hoje, já, café das três, das quinze, uma sofazinha aqui, ó, geladeira, frigobar, é, televisão, ó, Bem legalzinho aqui, viu? Hospital de Unificiência Portuguesa, tem guarda-roupa, é, é, vamos lá para o banheiro, banheiro, ó, banheiro da hora, viu? Eu sei que as pessoas iriam perguntar, não tem banheiro não, é? Olha, ó, da hora! Olha lá, olha lá, olha, Oi, beleza? Está empurrado, como é que está as coisas por aí? Ai, ai, Olha lá, estou, 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 minha ducha ali, ó, no banho, Entendeste? Está aqui a cadeira, Sentar, quiser, não quiser ficar na cama, né? Ai, senta na cadeira, entendeu? Vamos lá para fora? Vamos lá para fora para vocês verem a chuva, ó, A chuva, ó, Olha! Toró aqui, viu? Neste momento aqui, estou no quarto andar, Aqui do hospital, Olha, está o assinamento ali, Está fraco aqui porque está, Porque é domingo, né? Está a entrada ali, ó, A entrada, O hospital, Um hospital maravilhoso, viu? Maravilhoso! Aqui embaixo, Essa laje ali, ó, A recepção, O pronto-socorro, A outra entrada está lá atrás, Entrada principal, Mas é água, menino, olha! Água até de óculos, O Aldeia falava, Chuves, Muitas chuves, Até de óculos, São Paulo, Hoje é dia 2, Domingo, Chuva até de óculos, Um abraço, Galera, Estou bem, Está caramba, Graças a Deus, Eita, Ó, menino, Olha, Estou muito bem, Lá para terça-feira, Segundo, Estou saindo de alta, Viu? Passa aqui uns 12 dias, Aqui no hospital, Beleza? Graças a Deus, Mais uma vez, Estou com Deus, Valeu, Feliz ano novo, 2022! Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, Deixe o seu like, Acione o sininho, Para você receber sempre, As notificações aqui do canal, JNTV, O Cristiano Neves está muito bem, Graças a Deus, Máximo até terça-feira, Ele já vai estar de alta, Do hospital, Já vai voltar para casa, Já vai cuidar dos seus projetos, Porque é isso que interessa, É a saúde do nosso cantor, É a saúde da nossa população, A saúde dos nossos seguidores, E também das nossas seguidoras, Aqui no canal, JNTV, Eu não gravei vídeo, Na passagem, Porque minha voz, Não estava para, As gravações aqui no estúdio, Por quê? Porque eu gravei, Muita propaganda, Muitas mensagens, De fim de ano, Para as emissoras de rádio e TV, E acabei, Perdendo, A minha voz, Hoje está tudo tranquilo, Então, Estou aqui para dar, Essa notícia muito boa, Que você acabou de ver aqui, No canal, JNTV, Gente, Fiquem todos com Deus, Uma ótima semana, Para você, Uma semana de muitas bênçãos, A nossa primeira semana, De 2022, Vai ser um ano, Incrível, Para mim, E também para você, Tá bom? Fiquem todos com Deus, Até o nosso próximo conteúdo, Se Deus quiser, Ele há de querer.